O que é isso? Procurado, 15%, o que é isso? O dinheiro é que é recompensa. O dinheiro é que ele quer dar, ó, pra nós. Ah, que guloso. Suporta aéreo, nós, Lázaro, que menos vamos receber ali, ó. Eu não vou atirar. Não vou atirar, isso aí, não vamos atirar. Eu não vou atirar. Ó, pode ser 15% pra todo mundo, velho. Você tá precisando de dinheiro, não quer dar mais já? Quem? Quem tá precisando de dinheiro? O Gustavo, não. Eu não. Não, pode deixar 15%, tá bom? Vendo, pode mexer mesmo. Eita, e agora? Tem que baixar 10% aí. Não dá, tem o máximo é 15%. Caraca, velho. Oi, 25% pra todo mundo. Ou 25% pra todo mundo. É, não precisa de dinheiro, tá bom? Nem quero dinheiro, eu nem uso. Mas aí vai ficar sobrando. Tá bom, agora... E aí que precisa de mais dinheiro aí? Eu. Tu? Eu que eu tô com menos, acho. Quanto você tá? Eu tô com 300 mil. E você, Bate? Eu tô com 400. Você tá logo que tá com 600, Bate. Eu nem vou falar quanto eu tenho. Quanto você tem, meu? O Laos, na verdade, é o mais pobre que nós. Uns 2 milhões e 900. O Laos é aquele que não gasta em nada, mano. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Eu não comprei nada. Vou mandar pra um, meu Deus. Ô, tipo, põe 25% pra todo mundo. Mas aí sempre sobra dinheiro batido. Claro que não. 4 vezes 25 vai dar 100. Vamos, vai assim. Vamos embora. Pronto aí, 25% pra todo mundo. Fecha, fecha. Taca ali pau, taca ali pau. Como é que tu sabe? É, são 4%. Você pode tá pronto aí, gente. Senão não vai. Onde é que é? Enter. Enter. Pronto, é dividido igualzinho. Tá, nós íamos no L, aparentemente. E eles vão no Submarino. Eita, bate em bota. Eu vou de paraquedito. Eu não faço paraquedito, então. É, não é? Vocês vão ter que mandar pra ver, que vai um monte de gente. Tá bom, pode deixar com nós. Só faça o serviço de vocês bem feito lá embaixo. Vamos tentar fazer o prêmio, o bônus lá pra gente ganhar o bônus. Que isso? Que é sem morrer e passar. Por que eu não tenho máscara? Por que você vai de paraquedito? Ah. Eles que vão no L. Não, é. Eles vão no L. Eu não sei como é que é a fase. Expliquei. Tem um L. Também não. Eu não faço a mesma ideia. Peraí. Não, eu tô falando. Tu vai no L. Tu vai no L. Tu vai no L. Tu vai no L. Eu só falei que eu vou de paraquedito. E eu que não sei atirar. Eu não sei. Caralho. Porque eu tava com o cinto de paraquedito. Por isso que eu fiz um L. Não, mas tá na missão lá escrito lá. Eu que não sei atirar. Vou atirar e... Eu vou com esse cara. O Nubre lá, zona L. A gente vai no meu carro lá. Por que eu pego só os carros mais feios? Mas... Você vai com o teu, né? Ah, esses aí são de você. Ah, tá. Caralho, não tá marcado ele aqui. Caralho, não caiu aí. Eu fiquei até o outro. Eu sei que eu tenho uma raspadinha. Tem que ir aonde? Não tá marcado. Tá azul aqui, ó. Tem um avião azul ali. Ah, é verdade. Vambora lá. Ah, tem um azul? É, tá marcado. Calma aí. Antes de vocês chegarem aqui. Ah, para aqui. Eu tô correndo lá, porra. Caralho, pra cá, pra trás. Para aqui. Estacionando em bate mesmo. Bate não, hein? Estacionei. Meu Deus do céu. Estacionei. 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 Só pediu. Nossa. O bate acabou com o meu estacionamento. Ele é feliz. Ele é feliz. Dá para ir agora? A gente vai... Aí o bate vai pegar o carro, vocês vão pegar o... Vocês vão até em determinado lugar. Aí vocês vão ficar sobrevoando. Vai vir um monte de... De helicóptero, dessas porra aí. Aí vocês tem que segurar até a gente fazer a missão lá embaixo. O seu discurso de cruzamento e reductivo. Não. Você não... Coisa, você consegue atirar? Vem logo, bate. É, tem que ter... Tá, eu já tô no L. Eu tô naquelas cadeiras de atirar mesmo. Ai, meu boneco burro. Entra. Pô, pior que eu vou ter que ficar trocando de cadeira, porque tem mais cadeira aqui. É, eu acho que eu tiro também de alguma vez. Não. E o L tem uma vida. Tem uma barrinha de vida aí. Vocês não podem deixar acabar. Não, por enquanto não apareceu nada. Não, vai aparecer. É, eu só consigo... É só você. Eu só tô na visão de cima, então. Debaixo eu não consigo. Eu não consigo atirar. Vai, vai. Vou botar de cadeira. Você vai fazer o seguinte, ô Nuber. Vai apertar o M. Vai em propriedade de veículos. É, propriedades móveis. Avenger. Você vai botar piloto automático. Aí você vai sair do cockpit e você consegue atirar. Só que você fica numa certa altura. Tá, mas isso é lá quando chega de arma, né? Você chega lá. Aí você fica numa altura, assim, razoável. Aí você ativa o piloto automático e você consegue atirar. Tá, devolvou pro porão lá e aqui não se tira. O general tá aberto, acho que nós vamos sair. Mas estamos aqui, ó. Espera a equipe aquática chegar. E por que eles tinham que vir no carro? Eu não entendi isso. Porque a missão é no submarino que a gente tem que fazer. Então, é dividido em equipe. Eles tão lá na terra ainda, de carro? Carinho bonitinho. Então, entramos. Pronto, acionei o piloto automático. Puxa a metranga aí, bá. Acho que vai ficar pesado. Agora é com nós, Laos. Aqui. E o avião vai ficar parado aqui? Vai, ele vai ficar parado. Vocês vão defendendo. Mas os caras vão ser algo fácil, não? Eu vou pôr uma outra cadeira aqui. Deve ser qual delas que é a melhor visão aí. Eu tô cuidando da parte de cima do outro. E aí, já tão vindo, já tão vindo. Te liga, vai rápido. Tá vindo, não é? Como ele tá vindo toda mãe? Não dá pra ver. Já tô atirando. Destruiu um. Nossa, um tiro já tirou uma vidinha do... Eu acho que conseguiu destruir outro. Vem um dali daquela montanha. Aí. Sempre vem dali, ó. E vem dali de trás da esquerda. Eu vou ficar mirando e olha aquele dali da direita, Nuber. Tu mirando da esquerda. Você sabe o que você está preparando? Liderburgers e o Ludo Mall. Acontece. Nós lutamos pela humanidade. Ele nasce sempre no mesmo lugar, é só ficar mirado. Por que esse cara falou no meu ouvido, mano? Você está a ser coletivo, Gustavo. O cara está tirando no mesmo lugar, tudo sempre destrói ele. Não, não. Olha, c******. C******, moço, 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 moço. Agora parou de nascer ali. Tropeu de lugar, meu. É, tropeu de lugar, meu. Acho que era, não sei como foi. Vamos voltar, bate. Vamos entrar em um lugar que tem as celas aí. Tem um cara lá. É lá para o outro lado, então? É, vamos para o outro lado. Vai, bicho c****. Vamos, mano. O personagem é idiota, cara. Preciso mover as câmeras, Laos. Aperta aqui. Você move, você move a câmera, você troca a câmera do deles, você precisa sair. Tchau, tchau. Tá achando. Tô atirando, tô atirando. Tá, então. É, eu não preciso sair da cadeira. Nossa, tinha um pertinho aqui. Você chocou, cara aí? Sim, é esse que é tirando ali. Tem uma câmera para baixo. O que foi isso? C******. Ok, c****. Ok, vá para a caixa. A network vai através do ponto e centro. Você viu isso? O Mr. Hurt ainda dá trabalho, sim. Eu sou americano. Cuidado lá em cima. Você não sabe o que você está fazendo. Descute. Descute agora. Você é o maior idiota do mundo todo o mundo. Americans. Isso é um grande mistério. Não, o personagem gordo. O cara não tinha que estar vindo com a gente? Você está na ponte. Ok. Fotografa os dados na mesa. Pronto, use o seu telefone. Tem umas coisas, rapaz. Você está tirando foto, hein? Agora, plug in Clifford. Right into the console. O match? Espera um minuto. Espera um minuto. Espera. Espera. Não podemos calmar por apenas um minuto? Por menos de um minuto? Olha, você... Parece muito como você tem o final de mal. Você está caindo no chão. Você está na ponte com o pedaço de craque. Olha, olha. Olha, como você disse, eu estou aqui para ajudar. Eita, tem um mais rápido aqui agora. Passou, 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 passou. Não consegui pegar. Diga-me o que você gostou. Mas, parla. Escute, 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 escute. Eu estou aqui para ajudar a solucionar o problema real. E o que é o problema real? Você! Você é o problema real! Você está fazendo um trabalho de maldade para Avon Quartz e sua máquina Clifford. Espera, entendi o que você falou. Quando você pega o jeito do jogo, você vai embora. Ah, entendi. Pense nisso. Se você deixar... Onde o cara vai estar, já sabe onde atirar... Não estou vendo ninguém, não. Ele está vindo aqui, não. Não, não, lá estão vindo. Fala. Minhas cientistas estudaram Clifford. Clifford é... 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 Exatamente. E ele... E Quartz... Querem que nos matar um outro. Hum! Não, eu não acredito em uma palavra. Bem, como eu fiz isso? Como, verdadeiro. Bem, obrigado, Bogdan. Obrigado, Sr. Crest. Obrigado, Sr. Crest. Obrigado, silêncio, psicótico, peão. Mas então... Isso é onde eu estou fazendo... Não, eu quero dizer... Precisa. Eu quero dizer... Isso é onde... Eu estou em charge. Eu e Clifford. Com medo. Losers. Sim, losers. Sim, nós estamos em charge. Eu e meu pai. Nós estamos em charge. E essa submarina low-tech... A submarina vai se destruir em... 30 segundos. Su? Eita porra, vai dizer... Eu destruí em 30 segundos. Minha hatch está lá. Eu tenho um escape secreto. Boa sorte! Vocês estão vendo que perto de vocês tem uma praia? Sim. 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 É a faenação ir para a praia? Sim. Sim. Segue aqui, bairro. Dá para ir também? Que sentença, você está? Só tem que destruir mais esses dois EACs que estão vindo, será? A gente tem que ir aí, Gustavo? Não, ele vir aqui onde é bom! Não, ele tem que conectar o Jota. Vamos ali aqui, ó. Nós temos que ir lá no Brevai, vai que eles tiverem para lá. Não, é isso que vai vir aqui. Estou saindo, calma. Só que ele possa levar e colocar os algoritmos em cargo. Você viu o seu inimigo? Não, não. Vou, vou. Vou, vou, vou. Vou, vou. Estou indo. Nereço que eu não estou vendo ele ainda. Só sei que é no meio da água, nem dessa praia mesmo. Eu não gosto disso. Beleza, beleza! O alto nível de abertura está na... Pronto. É Clifford! Ele está levando! Você sabe o que ele pode fazer com a IAA? O que é muito? É o que ele pode fazer muito! Você não entende isso? Robbing Banks. Robbing Banks, você sabe o que ele pode fazer. Eles quase não tomaram dano. Tá bom. Não dá muito dano, não faz. Só tomou um tiro. Acabou? Missão? É? A missão acaba agora? A gente tem que ir lá naquele X azul? A gente tem que entrar no avião e eles vão levar para a gente. Tem que pousar aqui? É, para aqui na praia. Tem cara embaixo. Tem cara na praia. Tem cara na praia. Tem cara na praia. Tem cara na praia. Não dá. Peraí. Nesses carros roxos? É para atirar? É. Pode ser. Os lados é quebrar eles ali. Pode pousar ali. Pode pousar. Pode ir ali. Tem cara embaixo na praia. Tem cara em atende. Não tem cara. A gente está correndo. Tem todo mundo eu acho. Pode bater? Ah, cacete. Pior que estou sem chave. Não posso. Peraí, Letícia. Agora a gente vai ter que esperar. Certo. Nós estamos correndo com o pé de pato aqui. Tem, né? Tem. Vai! Personagem gordo burro. Só vai, só vai. Regrupo-se com a sua equipe. Ah, tá. Agora apareceu. Tem Ellie chegando. Direito. Direito esquerda. Espera. Presente. Vai lá no portão amarelo. Quem tá embaixo aí? Quem tá na metrôidora de baixo? Tá muito debaixo, Zé. Vamos deixar. Tô cá. Tô cá. Assumi a metrôidora de baixo. Acabou. Deve ser a paisagem. Acabou, Jé? Acabou, Jé? Acabou de ir. Não, eu não vi os meninos que fizeram. Bate Hacker. Aquela ela é tensa, mas ela é boa. Fazer ela sem morrer vai ser difícil. Não, só que ela tem a preparação. E ela é bem maior as preparações. Ah, tá. Então eu já fiz ela. Então seria a próxima, depois dela. Qual que é? Não, é só essas três. Não, mas a preparação vocês não fizeram ainda. Só fazer o final dela. Tem um sacrifício ali debaixo. Já vou lá, pegar o moço. Por que você bota essas hélices pra frente pra andar mais rápido? Vai pra frente. Claro que vai. Que botão? Ah. É o E. E. Não é ele. É? Ele tá dando como um helicóptero. Ah, Deus. Tá de uma velha. Chegou, chegou, chegou. Levantou, 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 levantou. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Aí, ó. Agora sim, porra. Eu não vi quem tá levantado. Eu só vi que ela ia pra frente igual o avião. É? Eu só vi porque eu botei a mira pra frente e fué. Entendeu as helices? Nossa. Ai, bateu. Nossa. A gente bateu na antena do Mainsy Baker. Não, foi eu. Foi alguém que atirou. Não, bateu mesmo? Não, se batesse já era. Não, não. Isso aqui. A antena não cai. A antena não cai. Tá gravado. Seu merda. Não, eu e você. É o que tá falando, né. Tau. Escuta, a gente pode ficar atirando os caras aí normal? Não vai matar ninguém, não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Vai ser para dentro desse hangar em baixo aqui na... Estamos quase aqui, ok? Só... Vê se é bom! Isso vai ser uma conversa depressiva, ok? Tinha um jeito que eu já imbicava nele já! Exato! Tá difícil aí! Já é ruim da Rê, né? Dentro dele, vamos lá! Vê se é bom! Dá para pular do helicóptero antes? Aí dá! Tem que estar dentro do helicóptero! É, debuga! É só ir para frente agora! Vai encostar no chão agora! Como é que é? Segura o CTRL e põe para frente? É! É! Fazer isso aí! Igual o... Reste! Man! Fácil! Fácil! Não pode ser! Fácil! 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 É! Fácil! O cara parece que se esmigam. Ele está andando igual a um oeste. Ele tem controle de todos os seus sistemas. Você pode fazer exatamente o que você precisa. Você tem o meu autor e vamos pagar? Sim, chama-se o Pinching Conjunto. Ele foi aquele cara que a gente batou do jetpack, né? Por tudo que eu sei, você está bugado em toda a terra e você nem sabe que existiam! Boa sorte! Nós não precisamos de sorte! Eu sempre queria dizer isso entre nós. Nós estamos completamente... F***! Leve-me de volta na faculdade. Eu vou estar em contato quando eu tenho um plano. Um que a gente não terminou, a gente só iniciou as preparações e não terminou, foi que era do Caio Perico. Ele estava dando muita grana. Olha lá! Nós queimos ouro e platina. É, ó. A gente matou um monte de gente. 118 mil mais... Quero mais, quero mais. 296 mil. Mais 29 mil. Mais 29 mil. É. Complete em 15, não sei o que é por isso ali. 15 mil, não. 29 mil não, perdão. 296 mil. Quem morre... Daria mais se não tivesse dado dano no veículo. Nossa, deu mais. Deu 346 mil. Ah, 346 mil e 800. Dando no veículo mesmo. Ninguém morre. E aí, eu vou fazer o Caio Perico ou não? Você consegue se achar lá? Você vai pegar o ar moço. Calma. Vou pegar o ar moço. Ei, Gustavo. Eu não lembro se é o meu termo nem. Eu sei lá. Paramente. Eu vou lá. O que que foi que o Laos tá rindo, então? Ele falou o ar moço. O moço do ar. É o moço do ar? Vai pegar o moço. Graças. Você sabe que isso vai ser a abertura do vídeo. Inscreva no meu canal. Nuber Gamer. Live todos os dias. No outro. Corte isso aí. Corte isso aí. Não, não. Não precisa sair. Corte isso aí. Tem umas malas ali. As malas ali. As malas.